A orla em frente ao condomínio do candidato Jair Bolsonaro ficou lotada neste domingo. Uma multidão se encaminhou para o local desde cedo e explodiu em alegria após a confirmação da eleição do representante do PSL como novo presidente do Brasil. Carros de som e fogos de artifício ditaram o ritmo da concentração. Até o polêmico boneco Pichuleco, que pedia a prisão de Lula, apareceu na Avenida Lúcio Costa. A comemoração também foi grande em São Paulo. Centenas de pessoas se reuniram na Avenida Paulista para celebrar o sucessor de Michel Temer no Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro. A campanha de Bolsonaro se baseou na rejeição absoluta ao PT do adversário Fernando Haddad e em promessas de pulso firme contra a criminalidade e a favor da luta contra a corrupção. O deputado do PSL, militar reformado, vai ser o 42º presidente da história do Brasil. Aplausos Aplausos Obrigado.